Estamos de volta pessoal com a nossa série Pokémon Let's Go Pikachu Já troquei a roupa aí do nosso personagem Ash aí, botei todo de amarelo aí Aquela roupa que a gente ganhou daquele senhor naquela casa Já que a gente já vai pro ginásio elétrico, vamos todo de amarelo aí né Ah, bem, atire Eu estava tão preso e admirando a vista do oceano aqui Que eu acho que perdi meu navio Isso é horrível Acho que vou ficar aqui por um tempo, nesse caso Eu realmente gosto da cor do mar de canto Beleza, uma conversa aí Com a menina E agora vai chegar aquele momento lá que eu falei com vocês no episódio passado né Finalmente a gente vai poder cortar aquela árvore ali Na verdade é pra cá E aí, futuro campeão Depois deste ponto é o ginásio da cidade de Vermilho Mas você precisará cortar essa árvore primeiro Mas eu acho que você e Pikachu não terão problemas para cortar Vamos, tente uma vez Calma aí, a gente já vai tentar já Mas deixa eu ir aqui na No centro Pokémon Vamos lá, acho que eu vou com essa equipe aí mesmo Vamos lá, Pikachu Mostra o seu talento Parece que essa árvore pode ser cortada Gostaria de usar a técnica cortar Sim, né? Bom trabalho Você cortou essa árvore problemática E abriu o caminho para o ginásio E isso significa que você pode desafiar o ginásio agora Vamos lá, né? Vamos lá, né? Conversar com ele novamente, né? Eu estive esperando por você Informação, campeão Tenente Surge aqui é o líder do ginásio nesta cidade Ele é um especialista em Pokémon do tipo elétrico E um cara muito duro Pokémon do tipo voador e água não combinam bem com os tipos elétricos Você também vai querer ficar atento Para que seus Pokémon não fiquem paralisados E aqui está a minha última dica O Tenente Surge é do tipo cauteloso Ele coloca barreiras entre ele e o resto da sala Então Não será fácil alcançá-lo Vamos lá, né? Primeiro enfrentamento aí com o marinheiro Este não é um lugar para crianças Nem mesmo se você é bom em Pokémon Será que é elétrico? Será que é elétrico, Dalton? Marinheiro Dalton Magnemite Magnemite Pô, level 22, ó Aí sim, né? Tá vendo, Dalton? Aguentou o tranco, tranquilo Nossa, o choque do Trovão foi melhor do que o Picaturbo, cara Vamos lá, agora é o momento de finalizar Pô, não é gás, cara Mas, pô, pouquinho de nada de energia Tá sacanagem, né? Nidorino, level 21 Nidorino, level 21 Uau, me surpreendeu Beleza Vamos ao próximo aqui Sou leve, mas sou bom em eletricidade Por isso, entrei para este ginásio Vamos lá É o roqueiro Biancam Voltorb 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 Eu acho que o Voltorb é fraco contra Chute duplo, né? Beleza Vamos lá, Pikachu Finaliza ele aí, Pikachu Vamos ver qual é o próximo Vou ver aí, vai vir com o outro Tatatá, level 20 Odish, level 20 também Geodude, level 19 Geodude está prendendo o ataque autodestruição Vamos ver aqui É, vou tirar esse Aguardar aqui Olha lá, mais um, cara Mais um Vou deixar ele mesmo, né? Deixar ele mesmo Porque ele está com o level bem alto E o chute duplo está funcionando bem aí Nossa, ataque crítico, velho Não paralisa o Pikachu não, hein? Beleza Segundo de apoio Frito Frito Olha Está evoluindo Ratatá de Alula, galera Agora vai virar um Ratcat de Alula aí, né? Totalmente diferenciado aí, ó A bochecha dele Muito maneirinho, cara Faz com que seus subordinados Tatatá Cole comida para ele Jantando apenas com a comida Mais nutritiva e deliciosa Beleza Já está aí nos seguindo E temos mais um aqui Agora um homem mais experiente Quando eu estava no exército Tenente Surge foi rigoroso Ele era um duro capataz Engraçado, né? Porque o cara é bem mais velho Que o Tenente Surge, né? Mas vamos lá Olha Pikachu, velho Aí ele tirou a onda dele, hein? Vamos ver se o Pikachu vai funcionar Nossa, tirou muito, hein? Mas tirou bem Tadinho, Pikachu Pare, você é muito bom E agora chegou o momento, né? Agora tem que descobrir Bem que abre isso aqui Ó, liberamos uma A primeira barreira elétrica foi desativada Agora temos que abrir a outra Já foi, já? É, até que foi rápido Descobrimos rápido A segunda barreira elétrica foi desativada As barreiras elétricas desapareceram completamente agora Eu não sou bobo nem nada Vou aqui na minha mochila, né? Vamos em bolso de medicamentos Vamos recuperar o Pikachu Agora sim, estamos aptos 10 do chão Bem-vindo ao ginásio da cidade de Vermilho Veja só isso Um desafiante do tamanho de um pintinho Você deve ter nervos de aço para me enfrentar com seu poder Insignificante Uma batalha de Pokémon É guerra Eu vou te mostrar civil Eu vou te fazer pedir misericórdia Vamos ver, né? Vamos lá, tenente Ih, ó Tem três, hein? Pô, se ele vem com o Electroid Aí tudo bem, né? Mas Voltor, Voltor É, ó Level 25 Level 25, velho Vamos lá, o cachorro aguentou o tranco Vou pegar ataque crítico Beleza Agora para finalizar Um ataque rápido Beleza Um já foi, hein? Magnemite Magnemite Vamos continuar, né? Vamos continuar Beleza Tirou bem Fica turvo Será? Será que elimina? Só que o Turavon está tirando mais Caraca, velho Vamos lá Raticate Vamos ver se a galera aí vai segurar a onda Pikachu já foi Beleza Tem um ataque rápido Pelo menos vai tirar mais um pouquinho Tá bom Segura a onda aí, por favor Tá bom Primeiro segurou a onda Vamos usar uma machigada, né? E agora vai vir aquele, né, galera? Aquele que todo mundo conhece Olha lá Agora sim Ele nos pega, hein? Vamos continuar Vamos usar machigada? Tem que ser, né? Caraca, hein? Humilhou, hein? Vou lá Vou tentar Vou tentar complicar a vida dele aí com o Odds Será que eu consigo envenenar ele? Ah, mentira, hein? Mentira, hein? Beleza Beleza Pelo menos o Odds Serviu pra alguma coisa Ele tinha que errar o ataque Se ele errar Eu vou usar o pó de sono, cara Não é bobo não, né? Ele não é bobo, não Vamos lá De Sreodude, né? Sreodude Alonense Pedra Oculta Será que vai Pra funcionar isso aí? Isso aí Cara, infelizmente Infelizmente, acho que eu não tenho Imperpoção, né Ah não, tem um aqui, ó Vou arriscar, hein Beleza Agora ele vai, agora ele vai me eliminar Vamos lá, agora a gente tem que Tá ligado que a gente só tem dois É o raio-chu, né, cara O raio-chu é bem complicadinho, cara Eu não tenho super reviver, cara Não Eu apertei o botão errado Pô, viajei feio, cara É o Pikachu Veneno comendo solto, ó Vamos lá, Nindorino Vamos aqui na mochila Poção Não, vamos lá Vamos lá na super, né Não vou correr o risco não, né Já era, Pikachu Watch Pelo menos alguma coisa ele fez, né Já era É, rapaz Deu certo a tática, hein Agora isso é chocante Você é o verdadeiro negócio, garoto Opa, pagou quatro mil e pouco Bem, então Pegue a insígnia do trovão Isso não é tudo Você é especial, garoto Pegue isso também Autógrafo do tenente Surge, galera Não se preocupe Olha quem tá ali Olha quem tá ali do outro lado Ah, é você de novo Nossa, então você venceu o tenente Surge, você deve ser muito bom Fico feliz em ver que você está realmente aprendendo uma coisa ou outra E o seu Pokémon deve ter feito o melhor possível Beleza, Michi restaurou a nossa equipe aí Ah, eu Eu vou nadar no mar Há momentos em que você só quer se libertar de uma pequena piscina insignificante E nadar no grande azul Onde você está indo Onde você está indo em seguida Você já esteve na caverna dos Diglett? Isso tá bem perto Se você não foi, eu poderia te mostrar o caminho Quer um guia? Vamos lá, né Ótimo, então vamos Essa é a caverna dos Diglett Diglett Fizeram esse caminho por contra própria Ok, te vejo por aí Certifique-se de capturar muitos Pokémon Exatamente, né, galera Porque a gente tem que voltar pra pegar o Squirtle e o Charmander Vamos dar uma entrada aqui na caverna Dos Diglett E aqui já tem um senhor aqui Muito bem, você sabia? Esse longo e enorme túnel foi completamente cavado pelos Diglett Eu acabei de ficar sabendo, né Acabamos de ficar... de receber essa informação Então vamos aqui ao primeiro, galera Primeiro Diglett aí Que nós encontramos dentro da caverna Vamos lá, né Beleza, hein Que beleza, hein Ótimo Primeira Ah, Diglett Tá de sacanagem, né Ótimo de novo Pensei que ia ser um excelente Beleza, Diglett já foi Caso a gente encontre um Dogtrio Será muito bom Vive um metro abaixo do solo e está presente nas fazendas Pois prepara o solo e o toma adequado para o cultivo Que o torna adequado, né Beleza, vamos seguindo aqui Ó quantos que tem ali, ó É igual o Zubat lá na primeira caverna lá da... Lá de canto, né Tem muito Diglett aqui, cara Apareceu na hora Pô, mas só aparece Diglett também, né, cara Tem uma Shop que a gente ainda não capturou Ouvi dizer que há um túnel ainda mais escuro do que este Em algum lugar Lá fora Em algum lugar lá fora Rota de número 2 O que que é isso aqui? Ash? Lembre de mim? Eu sou um dos auxiliares do Professor Carvalho Estou tão feliz por ter encontrado você Porque não mostro um truque legal Na verdade, não É um pouco brilhante demais aqui Dentro? Eu estarei esperando dentro para mostrar a você Assim que você estiver pronto, Ash É, vamos lá, né Então você veio Então vamos ao que interessa Eu tenho algo bom para lhe mostrar Acredite ou não Eu dominei a técnica secreta de iluminar Agora deixe-me desligar as luzes e... Lá, agradável e escuro Agora se você acalmar seu coração e respirar profundamente Poderá sentir o ambiente ao redor Não importa o quanto esteja escuro Viu? Parece brilhante Mesmo com as luzes apagadas Minha luz brilhante se espalha ao redor Ao meu redor Você vê Aqui eu posso te ensinar como fazer isso também Ei, parece que Pikachu deseja aprendê-lo, Ash O quê? E você? Diz que já conhece a técnica secreta cortar? Entendo O professor Carvalho me mencionou Mas realmente parece que o seu Pikachu é especial Fascinante Deixe-me tentar ensiná-lo Aqui Deixe-me desligar as luzes novamente Agora, Pikachu, siga o que eu faço Acalme seu coração Respire profundamente E sinta o que o rodeia Pikachu aprendeu a técnica secreta iluminar Seu Pikachu é realmente maravilhoso Agora, use a técnica secreta para o conteúdo do seu coração Como eles não são movimentos Você pode usá-los Mesmo que seu Pokémon não tenha energia para lutar Beleza? Você só pode atravessar o túnel de pedra Se usar a técnica secreta iluminar Você sabe onde fica o túnel de pedra? Você o encontrará se seguir para o leste da cidade de Cerulha Beleza? Olha quem está aí Ei, Ash Você também aprendeu a usar o iluminar Com o assistente do professor Carvalho? Ah Você não aprendeu? Mas Pikachu aprendeu? Esse seu parceiro é realmente incrível, Ash Ei Sabe de uma coisa? Na verdade Eu conheço um lugar onde você pode usá-lo Quer que eu te leve lá? Sim, vamos lá, né? Tudo certo Estaremos lá em pouco tempo Vamos Então, vá para o leste aqui da cidade de Cerulha Essa é a direção, entendeu? Continue seguindo esse caminho E você finalmente atingirá esse sistema de caverna chamado de túnel de pedras Ouvi dizer que está escuro Se você usar o iluminar, no entanto, não precisa ter medo do escuro Até a próxima Vamos lá, Hatgate achou alguma coisa aqui Beleza Mais frutas Olha quem está ali Um Spiro Um Spiro Nós temos o Spiro E ali tem um Spiro Já vamos capturar ele Eu não queria pegar ele agora não, né? Mas já que ele Ele já veio Vamos lá, né? E é chatinho de pegar, hein? Está amarelo, cara? Será que agora vai? Nossa Não assim, né? Não assim, né? Na cachola, hein? Na cachola Ele é muito chatinho, cara Ótimo Nada a ver mesmo Finalmente, né? Maluca danada Capturamos o Firo Level 18 Beleza Pikachu Level 25 Hatgate Level 21 E Giodude Level 20 Pode voar por um longo tempo Devido ao comprimento de suas asas Tenha o pescoço comprido E bico alongado Muito bom, né? Vamos aqui para o primeiro enfrentamento aqui Você tem Pokémon com você Você é meu alvo fácil Vamos ver É Escoteiro Laura Tem um Eevee Chegar dando choque Do trovão Ela vai chegar sendo Eletricutada Aguentou o tranco Tá com a areia na cara Do Pikachu Pra ver se ele perde A precisão E perdeu mesmo Pior que o Pikachu Perdeu mesmo Beleza Vamos ver quem é o próximo O Gloom, velho Tirou onda, hein? Eu vou continuar Mas o Gloom Acho que vai ser chatinho O Gloom vai ser chatinho Porque ataque rato Acho que não vai tirar muito Tá vendo? O Gloom pega não Eu acho que nada acerta O Gloom aqui Do Pikachu Ó Nada, nada, nada Agora que eu precisava do Do Pidioto Pokémon voador é bom Contra Pokémon tipo pedra, né? Dá uma mastigada nele aí Tá vendo? Atira bem, cara Já era Já era Já era Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Você é forte Beleza Pagou uma Graninha aí Duas ótimas bolas E esse foi o primeiro Enfrentamento aí Como Ao túnel de pedra aí Bom pessoal Esse foi mais um episódio Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sino das notificações Compartilhe o vídeo Com seus amigos aí Forte abraço E até a próxima Até a próxima